O amor tocou meu coração Quando eu te encontrei Transformei em uma canção O que sinto por você Foi Deus quem deu você pra mim Nos abençoou e nos uniu O amor tocou meu coração Quando eu te encontrei Transformei em uma canção O que sinto por você Foi Deus quem deu você pra mim Nos abençoou e nos uniu Foi Deus quem deu você pra mim Nos abençoou e nos uniu O amor nunca falha Tudo sofre, tudo crê O amor tudo espera, tudo suporta O amor nunca falha Tudo sofre, tudo crê O amor tudo espera, tudo suporta Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você O amor nunca falha O amor nunca falha Tudo sofre, tudo crê O amor nunca falha O amor nunca falha Tudo sofre, tudo crê O amor nunca falha O amor tudo espera, tudo suporta Eu amo você Eu amo você O amor nunca falha, tudo sofre, tudo crê O amor tudo espera, tudo suporta O amor nunca falha, tudo sofre, tudo crê O amor tudo espera, tudo suporta Eu amo você Eu amo você E nunca é invejoso Eu amo você O amor não se o faz Eu te amo Não se o resulta Jamie e eu tivemos um verão perfeito juntos Mais cheio de amor que a vida inteira de muitas pessoas Então ela partiu com sua fé inabalável Mas o nosso amor é como o vento Não posso ver Mas posso sentir Mas o nosso amor é como o vento Não posso ver Não posso ver Se sai